1 Coríntios 3, verso 10 a 13 Pai, no nome de Jesus pedimos a tua graça, a tua direção, Senhor, sobre nossas vidas nesta noite e na ministração da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor, aquilo que ao homem é impossível, Senhor. Só tu podes, Senhor, convencer, só tu podes agir e tocar os corações, ó Pai. Que o Senhor possa fazer isso ao Espírito Santo, para glorificar o nome de Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor. Amém. Amém. Pode assentar, Senhor. Os três porquinhos são os três cerditos. É isso? Três cerditos? Os três pequenos povos. Como que era a história? Vamos nos recordar? Eu não me lembro de toda a história, mas eu me lembro do momento principal, não é? Três porquinhos saem a construir suas casas. O primeiro constrói uma casa de palha ou de feno. Não sei como é isso em espanhol. O segundo constrói uma casinha de madeira. E o terceiro constrói uma casa de tijolos. E então vem o lobo mau. E o lobo mau vem atrás deles. E então eles correm quando vem o lobo mau e se trancam dentro das suas casinhas. E então o lobo chega na primeira casinha de palha e o que é que ele diz mesmo? Eu vou aspirar, vou soprar e vou derrubar a sua casa. E ele então faz exatamente isso e com o seu fôlego poderoso ele sopra e derruba a casa feita de palha. O porquinho sai correndo e corre para a segunda casa do seu irmão, aonde é de madeira. Não dura muito tempo para que o lobo chegue até a segunda casa. E então ele faz a ameaça de novo. E ele diz, eu vou aspirar, eu vou soprar e eu vou derrubar a sua casa. E é exatamente o que ele faz. A casa é de madeira e o pulmão dele é suficiente para derrubar a casa de madeira. Então chega-se a casa de tijolos e ele vem com o mesmo discurso, mas dessa vez ele não consegue, porque a casa foi feita de material que resiste à força do lobo. Nessa história, na verdade, nós aprendemos algumas verdades, algumas questões morais, como principalmente a questão da imprudência em relação à vida, a falta de planejamento, a incoerência em você viver, no caso deles, porquinhos, prato predileto de lobos e muita gente, e constroem casas que não são capazes de resistir ao sopro deste lobo. A história tem como moral a questão das consequências de nós ignorarmos a construção de vida, a atenção devida aos materiais com que nós edificamos alguma coisa na nossa vida. A nossa vida, ela é feita de várias historiezinhas, nós temos vários momentos, alguns desses momentos são eternizados através de fotos e filmagens. Mas o fato é que, além da nossa vida, e na verdade, além da vida individual de cada um, deve haver aquilo que é chamado de metanarrativa. Não é só a narrativa da minha vida que importa. Para que a minha vida verdadeiramente tenha sentido, é preciso que eu descubra a metanarrativa, ou seja, em que a minha história está inserida. Qual é a história maior em que, na verdade, a minha vida faz parte? Em outras palavras, para que serve a minha vida? Qual é o meu destino? O que eu vou fazer com a minha vida? Pensar desta maneira, nesse sentido mais amplo, dá-se o nome de metanarrativa. Mas quando nós esquecemos a metanarrativa, e nos concentramos só nos nossos momentos, nós temos a tendência de fazer como os três porquinhos, e construir coisas, investir em coisas da nossa vida, que, na verdade, não vão suportar as durezas desta vida, as dificuldades desta vida. Portanto, ignorar a metanarrativa é concentrar-se em particulares e, em vez, sem aceitar o geral. É valorizar aquilo que é secundário e desprezar o que é essencial. Para nós entendermos isso de uma maneira bem dramática, seria, imagine que desprezar a metanarrativa torna a tua história e os teus esforços tão inúteis como a de um homem que resolve construir a sua casa um dia antes de acontecer a previsão de um meteoro que está vindo para se chocar contra a terra e que vai destruir sua cidade inteira. Ignorando esse fato, ele se dá ao trabalho e ao esforço de construir sua casa. Mas porque a vida dele está envolvida numa coisa muito maior chamada o planeta Terra, está envolvida em circunstâncias muito maiores onde meteoros vindo dos céus podem alterar, modificar radicalmente a sua vida, todo esse esforço pode ser perdido da noite para o dia por ignorar esta metanarrativa. Na verdade, levando em conta essa história maior e não pensando apenas na minha casa, se você ligar a televisão e você ver o alerta de que um meteoro vai cair exatamente na sua cidade e a previsão de devastação será a cidade inteira, qual seria a coisa mais sábia a se fazer com a sua vida? Sair imediatamente da cidade. Leve o que puder, mas esqueça a casa, esqueça o terreno, amanhã não haverá terreno. amanhã haverá uma enorme cratera, amanhã haverá uma enorme devastação onde antes era aquilo que você chama de seu chão, sua casa, sua cidade. De maneira que é tolice, uma tolice evidente você ignorar a metanarrativa para se concentrar na narrativa da sua própria vida. Em outras palavras, nós temos que aprender a investir naquilo que pode perdurar, não investir naquilo que não pode nos salvar. Nós não podemos ficar gastando tempo, energia e recursos naquilo que é sem maior importância ou naquilo que até é importante, mas desprezando aquilo que é mais importante que tudo e que na verdade passa a dar sentido ao que é importante na minha vida. Na verdade, irmãos, todos nós somos os três porquinhos. Quando você vê a imagem dos porquinhos, você pode imaginar a sua cara ali, a sua cabecinha na frente de cada um deles e alguns estão bem gordinhos para lembrar mesmo o porquinho, não é? Bem rechonchudinhos. E a Bíblia nos mostra uma história parecida com isso, que a Bíblia diz que vai acontecer conosco um dia, com todos nós irá acontecer. É o texto que nós lemos de 1 Coríntios 3, 10 a 13. Porque ali Paulo está falando de você ser muito sábio no investimento dos seus esforços, no investimento da sua vida, ele diz veja muito bem como você constrói, não construa como um louco, construa não pensando naquilo que é mais conveniente para você, naquilo que é mais agradável para você, construa pensando não apenas na sua narrativa, mas construa pensando na meta narrativa e ele mostra qual é a meta narrativa, ele diz é Jesus, Jesus é a meta narrativa, Jesus é, porque a Bíblia diz que ele é o fundamento de todas as coisas, ele é a razão pela qual nós existimos, nós viemos dele, por meio dele e nós somos para ele, o mundo está tentando encontrar um sentido para a vida, filósofos há muito tempo vêm tentando encontrar porque nós estamos aqui, para onde nós vamos, qual o sentido da vida, o que vale a pena realmente nesta vida e várias pessoas, vários filósofos têm chegado a conclusões diferentes, já nos tempos dos gregos, ainda antes do novo testamento, alguém surgiu com uma filosofia que hoje é conhecida como hedonismo, a filosofia de que o segredo da vida, a razão da vida é o prazer, não tem mais nada, não tem vida eterna, não tem Deus, não tem alma, a vida é isto aqui que você tem, então aproveite, se divirta, tenha prazeres na vida, porque essa é a única razão da vida, é nós encontrarmos alguma alegria, encontrarmos alguma satisfação, o ateísmo moderno tem chegado à conclusão de que não existe meta narrativa, não existe Deus, não existe alma, não existe vida após a morte, portanto automaticamente não existe sentido pra vida, e um desses ateus chegou a ficar famoso por dizer que o maior, provavelmente a maior conclusão filosófica desta vida é o suicídio, e foi exatamente pensando nessa filosofia que dois amigos de Ravi Zacharias se suicidaram quando eram jovens e ele logo depois se preparou para cometer o seu suicídio, porque se nós perdemos a meta de que existe uma narrativa maior, uma história maior da qual nós fazemos parte, que a nossa vida não termina na sepultura, que a nossa vida, o sofrimento que nós passamos nessa vida, não importa, não são nada, quando nós comparamos a história maior da qual nós estamos inseridos, o que vem é o desespero, e Rav Zacharias tentou o suicídio, só que fracassou, e ele disse, minha vida não tem sentido mesmo, nem suicidar-me eu consigo, e ele parou lá no hospital, e ali alguém pregou o evangelho para ele, e ali ele percebeu que o que havia levado seus amigos e ele próprio ao suicídio, era exatamente essa noção de que se a vida é só isto aqui, que eu vejo, que eu tenho, então realmente não existe razão nenhuma para sofrer, porque não me matar e anular o sofrimento, se não existe alma, se não existe eternidade, para que eu vou continuar prolongando o meu sofrimento, assim o suicídio se torna uma questão lógica para esse tipo de pensamento, mas a Bíblia não fala disso, a Bíblia mostra que a história é a história de Deus, Deus criou todas as coisas, Deus nos criou para sua glória, Deus criou os mundos e tudo que existe, Deus criou a terra e a populou, Deus criou os céus e os encheu, e Deus ao criar o homem o criou com um propósito, um tempo aqui nesta existência terrestre, nessa existência terreal, nós vamos viver aqui, mas o objetivo de Deus para nós é um objetivo muito maior, hoje pisamos a terra, mas a Bíblia diz que vamos terminar sentados em tronos nos céus junto com Deus, reinando com Ele por toda a eternidade, diante disso todo sofrimento empalidece, diante disso todo obstáculo se torna mínimo, Paulo mesmo disse, quando eu olho para o prêmio da soberana vocação que Deus tem para mim, eu chego a conclusão que estes leves e momentâneos problemas que eu tenho nesta vida, não servem para comparar o peso de glória que Deus tem para mim na eternidade, as leves e momentâneas tribulações que Paulo está se referindo, são os três açoites que ele levou de vara, as cinco vezes que ele sofreu o açoite romano, as vezes em que ele foi apedrejado, que naufragou, que foi prisioneiro, que passou fome, passou sede e nudez por causa de Cristo, quando ele olha para a vida que Deus tem para ele na eternidade, ele diz isso não é nada, ainda que toda a sua vida fossem, como a Bíblia diz, o que é a vida do homem, a vida do homem é como uma neblina, Moisés escreveu e disse, o que é a vida do homem, se ele chegar a setenta anos por causa da sua robustez, por causa da sua saúde física, esses anos serão de canseira e enfado, mas imagine que esses setenta anos você não experimentou nenhuma alegria, mesmo depois que você veio para Jesus, imagine que nesses setenta anos você nunca teve nenhuma recompensa da sua fé aqui na terra, imagine que nesses setenta anos tua vida cristã foi uma vida de sofrimento dia após dia, ano após ano, até o último dia da sua vida, morreu com setenta anos de idade e tendo para trás o registro de uma vida que foi só sofrimento, nós podemos olhar e dizer que vida lastimável, que vida horrorosa, mas o que são agora esses setenta anos quando você compara eles com a eternidade, esses setenta anos passam a significar um segundo, esses setenta anos passam a parecer apenas um tempo mínimo, esse sofrimento é reduzido a nada quando eu comparo que eu vou ter uma eternidade, dias sem fim, anos incontáveis na presença de Deus, por isso Paulo estabelece a metanarrativa, ele diz o fundamento é Jesus Cristo, nós temos que viver para Ele, nós temos que construir sobre Ele e nós temos que cuidar muito bem como construímos, ou seja, temos que cuidar muito bem como conduzimos a nossa vida, aquilo que investimos, aquilo que fazemos, as nossas obras, os nossos atos, nós precisamos construir sobre Jesus, e Ele diz ali, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, ou então, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, observe que existem duas categorias de obras aqui, embora existam vários materiais, assim como havia três materiais distintos nas casinhas dos porquinhos, existem materiais distintos, mas que podem ser categorizados em duas categorias, uma delas é de metais e pedras preciosas, ouro, prata e pedras preciosas, Ele está falando de pessoas que constroem sua vida usando material finíssimo, usando aquilo que custa muito caro, usando aquilo que provavelmente haverá necessidade de muito esforço e muito sofrimento para poder construir com isso, mas Ele vai construir a sua vida com ouro, com prata, Ele vai construir as coisas da sua vida, as narrativas dentro da sua própria vida, usando materiais nobres, ouro, prata, pedras preciosas, a segunda categoria são materiais sem valor, palha, feno e madeira, Ele está mostrando que pessoas constroem as suas vidas, constroem aquilo que eles se esforçam nesta vida, com material vagabundo, com material que não dura, nós somos como os três porquinhos, porque nós também construímos nossas casinhas por aí, construímos aquelas coisas que vão nos dar segurança, construímos aquelas coisas onde nós vamos garantir o nosso futuro, vai ser a proteção da nossa vida, vai ser a proteção para os nossos filhos, vai ser a proteção para a nossa família, vai garantir uma existência sobre a terra abençoada, supostamente nós cremos, mas o problema é que assim como as casinhas dos três porquinhos foram, duas delas foram devastadas por conta do material pobre, da mesma maneira nós vamos descobrir que se nós usarmos feno, palha e madeira para construir as coisas importantes da nossa vida nós terminaremos em ruína, a bíblia mostra esse mesmo conceito em várias histórias, das quais eu vou mencionar apenas duas, vamos ler lá Mateus capítulo 7 verso 24 Mateus capítulo 7 verso 24 a 27 perceba que nessa ilustração nesta parábola Jesus está falando desse mesmo conceito a ideia de você construir a ideia de você investir a sua vida mas você não prestar atenção em como você está construindo portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construía sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato como um tolo como um doido que construiu a sua casa sobre areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda o interessante desta parábola é que o que vai derrubar a casa e ameaçar a segunda são as mesmas coisas são os mesmos elementos o que derrubou as duas primeiras casinhas dos porquinhos foi o mesmo lobo foi o mesmo sopro Jesus está dizendo que o problema na verdade não são os problemas o problema da nossa vida e do nosso fracasso não é o ataque do inimigo não são as coisas que acontecem na vida o problema do fracasso na verdade é a falta do alicerce do material correto na construção da vida quando você olha para a história de Israel você vê isso muito nítido na história de Israel nunca fez diferença o tamanho do exército que veio contra Israel nunca fez diferença tampouco fez diferença o tamanho do exército que Israel tinha o que fez diferença na história de Israel que determinou se eles eram vencedores ou se eles eram derrotados não foram exércitos inimigos e não foi exército de Israel era questão de como eles edificavam a vida deles a fé deles quando eles estavam com Deus edificando suas vidas em Deus não importava se o exército era de 133 mil contra 300 Israel ganhava mas quando Israel estava desviado de Deus havia abandonado os fundamentos da vida havia abandonado o material nobre e construiu sua vida construiu sua nação em cima de feno palha e madeira não interessava se Israel era a nação mais poderosa da terra Israel perdia em Lucas capítulo 12 verso 13 nós temos outra ilustração com o mesmo tema Lucas 12 13 13 a 21 Jesus estava pregando sobre salvação sobre vida eterna sobre conhecer a Deus de repente um bobão gritou lá no meio mestre diga para o meu irmão que divida herança comigo e respondeu Jesus homem quem me designou juiz ou árbitro entre vocês então lhes disse cuidado fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens então lhes contou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito ele pensou consigo mesmo o que vou fazer não tenho onde armazenar minha colheita então disse já sei o que vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos descanse coma beba e alegre-se contudo Deus lhe disse insensato louco esta mesma noite a tua vida lhe será exigida e então quem ficará com aquilo que você preparou assim acontece com quem guarda para si riquezas mas não é rico para com Deus Deus não condena riquezas o livro de Deuteronômio diz que é Deus que nos dá poder para adquirir riquezas alguns dos homens da bíblia foram os homens mais ricos do mundo Abraão era riquíssimo Davi foi riquíssimo Salomão então nem se compara Deus não é contra prosperidade Deus não é contra riqueza Deus é contra você edificar a sua vida em cima dessas coisas e acreditar que é aí que está o teu livramento aí que está a garantia do seu futuro aí que está a proteção para a sua família por isso ele conta esta parábola aonde ele mostra não o problema de um homem enriquecer mas o problema de um homem claramente confiar nisso porque é quando ele constrói maiores celeiros e enche esses celeiros que ele tem a sensação de que ele não precisa de mais nada e então ele diz para si mesmo algumas bíblias dizem assim ele diz para sua alma descanse coma beba e alegre-se você está rico você está seguro você está bem o mesmo erro foi cometido pela igreja de Laodiceia quando nós lemos Apocalipse porque aquela igreja vivia numa cidade próspera a igreja prosperou tudo estava indo muito bem a igreja estava linda cheia de gente vários grupos musicais o pastor pregava e era uma alegria só então o pastor passou a confiar nestas coisas ele passou a confiar nas aparências deste mundo ele começou a confiar na segurança de sua própria igreja na confiança de seu próprio ministério e então Jesus manda uma cartinha para ele e diz assim você diz estou rico não tenho falta de nada mas eu te digo que você na verdade é um pobre cego miserável e nu porque ele passou a construir a sua vida passou a conduzir seu ministério e sua fé baseada baseada não em material nobre mas material humano porque o material nobre irmão são as coisas de Deus o ouro na bíblia sempre representou as coisas de Deus por isso os objetos do tabernáculo quase todos eles eram revestidos de ouro a madeira a palha e o feno sempre foi símbolo daquilo que é humano por isso também no tabernáculo quando Deus mandava construir alguma coisa de madeira como por exemplo a arca do concerto ela tinha que ser revestida de ouro porque só a madeira Deus não aceitaria Deus precisa trabalhar com os homens Deus quer trabalhar com os homens em vez de enviar anjos Ele nos chamou mas irmãos a obra de Deus não pode ser feita pela carne a obra de Deus não pode ser feita com base no meu diploma com base na minha habilidade ela tem que ser revestida com aquilo que é de Deus a prata na Bíblia sempre foi símbolo de redenção e as pedras preciosas sempre foram símbolo das dádivas de Deus da palavra de Deus da sua palavra o problema é quando nós começamos a construir a nossa vida irmãos não no fundamento de Deus não no fundamento de Jesus mas sim no fundamento humano o problema não é a riqueza ou a pobreza você pode ser rico e ser um servo de Deus com o coração cheio de alegria em servir ao Senhor ou você pode morar num casebre tendo que passar o maior aperto para pagar os seus bills todo mês mas ainda ter ali uma uma avalanche de alegria e de benço sobre a tua vida a questão é não edificar sobre aquilo que é humano a minha confiança não vai estar no homem a minha confiança não vai estar na minha conta bancária a minha confiança não está no meu trabalho a minha confiança não está no meu talento existem coisas importantes para a vida a gente não pode negar que são importantes não adianta a gente vir com aquela história Deus é tudo Deus é tudo irmão mas tem muitas outras coisas que também são igualmente importantes na nossa vida se Jesus disse que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que vem de Deus mas por outro lado ele não disse que só das palavras de Deus viverá o homem também do pão de maneira que há muitas outras necessidades na nossa vida é impossível nós vivermos a vida prometida por Jesus que ele disse que seria uma vida abundante se nós tivermos apenas Deus apenas igreja vou viver uma vida miserável vou viver uma vida sem paz vou viver uma vida cheia de traumas mas mantendo minha fé em Deus isso não é vida abundante existem outras coisas que são importantes na minha vida e na verdade quando Jesus veio nos salvar Jesus não veio só nos salvar do inferno Jesus não veio só nos salvar do diabo ele veio nos salvar da nossa miséria ele veio nos libertar dos nossos traumas ele veio nos tirar dos nossos bloqueios ele veio nos tirar das nossas depressões das nossas opressões daquilo que fomos diminuídos na vida quando Jesus veio nos resgatar ele veio nos resgatar como um todo perceba a psicologia de Deus lidando com o ser humano quando ele vai lidar com Pedro com Simão ele olha para Simão e ele vai usar um artifício psicológico ele diz tu é Simão mas a partir de hoje eu vou te chamar Pedro porque Simão irmão significa cana é algo que se flexiona que abaixa que quebra Jesus diz isso não condiz com a nova natureza que Deus quer te dar por isso eu vou te chamar de pedra pedra você não flexiona pedra permanece pedra tem resistência é desse tipo de homem que eu preciso no meu reino aquilo psicologicamente na mente de Pedro porque pra nós a gente não sabe que Pedro significa pedra mas na mente daquele judeu a palavra era a palavra que era estava lá no dicionário dele então ele sabia ele entendia todas as implicações psicológicas do que Jesus estava dizendo pra ele quando Deus muda o nome de Abrão pra Abraão que pra nós é só um estender parece que Deus só gaguejou na hora de mencionar o novo nome dele mas pra Abrão fez uma diferença enorme porque Abrão era pai de muitos filhos o nome mas quando Deus muda pra Abraão é pai de nações Deus ele quer mudar e transformar a nossa vida Deus ele quer te abençoar a tirar as melhores notas a ter o maior êxito entre os estudantes Deus quer fazer de você um dos melhores profissionais da sua área Deus quer que a sua família seja como uma festa ele quer que os seus filhos sejam como videiras ao redor da sua mesa ele quer que a alegria esteja na sua vida como vinho derramado num banquete Deus quer saúde pra você Deus quer vitórias pra você por isso temos coisas importantes como família provisão lazer é importante carreira é importante prazer é importante Deus leva tão a sério o prazer que imagine quem foi que criou o sexo foi ele foi ele que teve essa ideia na hora que tava criando adão e eva ali eu falei eu vou fazer um negócio legal aqui que eles vão gostar pra caramba os anjos ficaram sem entender nada né os anjos são assexuados não tem anjo e anja né não tem anjo macho ou anjo fêmea é anjo aí eles viram a diferença lá de adão e eva Deus se esqueci alguma coisa ali na eva ali não não é assim mesmo vai funcionar direitinho vai ver essas coisas são importantes o problema irmãos não são as coisas pelas quais nós lutamos na vida o problema é a inversão das prioridades o problema é a inversão da fórmula isto mais aquilo ou melhor isto mais que aquilo quando eu trabalho e o meu trabalho é tão intenso que ele é em detrimento do relacionamento familiar aqui está o problema o trabalho é uma benção o trabalho é a benção de Deus quem está desempregado é que sabe porque quem está desempregado ora por por um trabalho o problema não é trabalhar há aqueles que pensam que o trabalho é uma maldição porque Deus amaldiçoou Adão e ele teve que trabalhar isso é falta de Bíblia quando você estuda a Bíblia você descobre que antes de Adão cair Deus já tinha colocado ele no jardim para o lavrar e cuidar dele ou seja ele era agricultor lavrador capinava a terra arava a terra o trabalho não é resultado da queda não o trabalho é plano de Deus para o homem o problema é quando o trabalho rouba a prioridade que eu devo ter no relacionamento familiar e o que isso causa separação o problema é quando nós temos o dinheiro mais do que o afeto isso gera trauma problema é quando nós temos diversão mais que trabalho isso gera pobreza quando nós temos ministério mais do que saúde isso gera aborto porque o homem que se concentra tanto no seu ministério ele estuda faz seminário estuda bíblia se dedica ler livros constantemente mas não tem o mínimo cuidado com sua saúde para que ele está estudando tanto para que ele está fazendo seminário porque ele está se preparando para o futuro do seu ministério para por muitos anos lá na frente ele ter capaz de produzir muitos frutos para Deus mas quando ele não cuida da sua saúde vai ser abortado aquela carreira ministerial que poderia se estender por 80 anos muitas vezes vai terminar com 40 anos porque não cuidou do bacon não comeu o brócoli não fez o exercício que tinha que fazer só se preocupou com a oração só se preocupou com a bíblia e esqueceu que tinha um corpo para cuidar para zelar para Deus o prazer mais do que a moral perverte prazer é importante mas quando ela é imoral ele é perversão por isso Deus criou o sexo mas Deus criou o sexo para o casal para o marido e a mulher qualquer coisa fora disso é perversão é permitir que a imoralidade se sobreponha ao prazer quando a vida se torna mais importante pra nós do que a morte nós entramos em condenação porque porque nós deveríamos na verdade viver esta vida considerando muito mais a morte do que a própria vida porque se nós considerássemos a morte a nossa vida mudaria suponha que você recebe o telefonema do seu médico e ele fala olha eu preciso que você venha aqui amanhã no consultório porque teus exames apontaram um problema seríssimo pronto aí você já não dorme mais no dia seguinte você vai lá e o médico diz olha o seguinte você tem três dias de vida o que iria acontecer com você quando você soubesse que você tem três dias de vida quanto tempo você iria gastar no facebook nesses três dias quanto tempo você ia gastar na frente da televisão quanto tempo você ia gastar na internet no videogame quanto tempo o que que você iria fazer se você soubesse que daqui a três dias você vai estar morto as prioridades mudariam instantaneamente não é verdade tudo mudaria coisas que antes eram importantes preciosíssimas agora não tem valor nenhum para você e coisas que antes você deixou de lado meu Deus eu preciso ligar para minha mãe eu preciso pedir perdão para aquele meu amigo eu preciso me reconciliar com Deus eu preciso orar olha só orar de repente você lembra que oração é importante de repente você lembra que existe Bíblia que já foi traduzida para o teu idioma olha só como mudam as prioridades com a perspectiva da morte por isso quando nós enfocamos demais a vida mais do que o nosso fim nós nos pervertemos nós nos condenamos quando a benção é mais importante do que a santidade nós nos mundanizamos o crente que só é papa benção quero chegar aqui na igreja porque quero minha benção e canta eu quero minha benção vou lutar pela minha benção como já colo estou com anjo quero minha benção quero minha benção mas santidade ele não se preocupa benção é bom irmãos benção é bom é melhor do que maldição mas benção não pode ser maior do que a santidade carreira não pode ser maior do que o reino de Deus é importante que você se forme que você seja o doutor é importante que você seja aquele engenheiro é importante sim que você siga uma carreira se torne um grande profissional mas nunca que esta carreira substitua o reino de Deus na sua vida quando carreira é mais importante que reino de Deus nós nos desviamos quando entretenimento é mais importante do que a bíblia nós nos perdemos quando culto é mais importante do que oração nós endurecemos culto é importante mas oração é mais importante quando qualquer coisa é maior do que Deus nós perdemos a ele Deus não aceita porque qualquer coisa em nossa vida que é maior do que Deus tem um nome idolatria e Deus abomina a idolatria tudo estaria muito bem com a casa dos porquinhos se não fosse o lobo construíram e estavam felizes fizeram inauguração fizeram uma festa chamaram todos os porquinhos da redondeza mostraram com alegria com orgulho aquilo que construíram a casa deles estava ótima limpinha bonitinha estavam felizes o problema foi o lobo tudo estaria bem com as nossas obras se não fosse o fogo porque o que a bíblia diz ali Paulo diz que as nossas obras que podem ser de quais materiais mesmo ouro prata pedras preciosas ou madeira feno e palha ele diz o grande problema é que as nossas obras as nossas vidas daquilo que nós construímos será provada pelo fogo e aqui que que a porca torce o rabo porque é aqui que a coisa fica feia porque porque fogo aplicado sobre feno palha e madeira o que faz o consome não sobra nada mas o mesmo fogo aplicado sobre ouro e prata deixa o ouro e a prata ainda mais valiosos porque é com fogo que se purifica o ouro quando o ouro derrete por causa do fogo a impureza que estava dentro dele sobe o ourivis pode tirá-la e agora por causa do fogo o ouro está mais valioso do que antes se antes se antes era 18 quilates agora é 24 quilates a pureza agora está maior tudo estaria bem com a nossa vida se não fosse as tempestades os lobos e o juízo de Deus porque fogo nas escrituras representa exatamente o juízo de Deus o rei Belsazar poderoso rei dos medos e dos persas ou melhor o rei da Babilônia neto do famoso rei Nabucodonosor um dia estava feliz com tudo que tinha com seu reinado com sua riqueza e num desses dias numa dessas festas sem se preocupar com a morte muito mais considerando a vida acima de qualquer coisa considerando a riqueza antes da santidade ele mandou trazer os copos que eram usados no templo dos judeus lembrando que os judeus a essa altura já tinham sido conquistados estavam como escravos ali na Babilônia ele mandou que trouxesse os cálices sagrados que eram usados no templo e ali ele começou a tomar vinho com o cálice do templo no momento daquela festa de repente ele vê uma mão escrevendo na parede e ninguém consegue entender o que está escrito ele chama os sábios e ninguém consegue interpretar e todo mundo está apavorado com aquela visão todo mundo está apavorado com aquela escrita ali está escrito menê menê tequel e ninguém tem a mínima noção do que essas palavras significam chamam então o velho Daniel o velho profeta Daniel que já está nos seus últimos dias que já já enfrentou leões já enfrentou dois reis e está em pé já está um passo da cova mesmo mais corajoso do que nunca afinal de contas já vai morrer mesmo ele chega mal humorado diante do rei e quando ele vê aquele sacrilégio todo Deus lhe dá interpretação e ele fala vou te dar interpretação sim e ele é duro na transcrição do que está na parede ele diz contou Deus os dias do teu reinado e determinou o teu fim você foi pesado na balança e achado em falta teu reino foi dividido e entregue ao teu inimigo acabou Belsazar acabou porque você edificou com material vagabundo e não material nobre os seus dias se acabaram que diferença de um outro príncipe abra sua Bíblia em Hebreus para nós terminarmos Hebreus capítulo 11 verso 24 pela fé Moisés já adulto recusou a ser chamado filho da filha do faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo isto é que é construir com material nobre ele sabia que ele podia viver talvez 80 anos talvez 120 anos dentro de um palácio rico cheio de servos e servas mas morreria e teria que comparecer diante de Deus ele preferiu ele preferiu recusar esta posição ele preferiu ser um servo do Deus vivo viver como um pastor de ovelhas peregrinar pelo restante da sua vida no meio de um deserto mas edificar a sua vida com material nobre com o que você está edificando a sua vida fecha seus olhos em nome de Jesus que tipo de material você está aplicando quais são as prioridades na sua vida todos nós temos família todos nós temos que cuidar da provisão todos nós temos necessidade de lazer de descanso todos nós temos direito a carreira mas é nessas coisas que você está gastando seus recursos ou é no reino de Deus você está ficando rico neste mundo ficando rico para Deus caso a segunda resposta não seja verdadeira na sua vida a voz daquela parábola será dita para você louco esta noite te pedirão a tua alma e o que você guardou para quem ficará e você está ficando a tua alma não seja verdadeira até a tua alma a tua alma a tua alma a tua alma e a tua alma e a tua alma e a tua alma e a tua alma Obrigado.